Fala aí galera! Passamos pra mais um vídeo Que fala... É um etário gudizela E esse é o Inacreditável E hoje eu vou fazer um vídeo Desbloqueando cabas É galera, vai ser bem legal Eu vou desbloquear Três cabas para vocês Tá começando aqui Pela caba testa Tá Meu Deus, esse carro não caiu Agora sim E... Cacacá Batista E por segundo na nossa lista Acaba que eu não me lembro muito bem o nome Cacacaba Ela transforma todo mundo em rainha Meu Deus, velho! Ele desviou aqui de mim Tá Anulio o texto da nossa lista Essa é a caba A torcedora É a torcedora É a torcedora E aí oi E aí... E aí... Eu acho que não foi... Agora, eu vou fazer aqui... Ah, eu vou... E aí... E aí... E aí... Eu me sou... E aí... ai meu deus não sei se vai não foi meu amigo não consegui tá não não pode ser a gente desculpa aqui 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 . 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 O que é o que eu vou fazer? O que é o que eu vou fazer? O que é isso? O que é isso? do céu, o que? não mas eu tenho que fazer vídeo eu posso ir agora consegui consegui mas é acho que consegui mas enfim isso que acontece esse jeito e vamos para a quarta caba que é a caba mago vai ter que dizer o que é ela caba mago caba mago se você gostou dos vídeos deixe um like no canal e fui tchau 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 Obrigado.